Tragédia, a esplanada dos ministérios, batida envolvendo um ônibus e um carro, mata duas pessoas. O acidente aconteceu na altura do Ministério da Economia, sentido rodoviária do plano piloto. O motorista do ônibus não se feriu. Os dois passageiros do carro de passeio, que ainda bateu em um poste de iluminação, morreram na hora. A mulher e o homem ficaram presos nas ferragens e não resistiram aos ferimentos. Testemunhas do acidente, que aconteceu às 5h40 da manhã, disseram que o carro avançou o sinal vermelho. A polícia civil investiga a dinâmica exata. A polícia civil tem que realmente, com seu trabalho de perícia, nos dizer em breve o que de fato aconteceu aí, qual foi a dinâmica. Imagine vocês, 5h44 da manhã, movimento quase zero na esplanada dos ministérios e um acidente trágico e terrível como esse. O que teria acontecido? Um avanço de sinal? A falta de percepção da aproximação do outro carro, do ônibus, desse veículo? O que teria acontecido dentro desse carro de passeio? Quem estava dirigindo? Passou mal? Perdeu a direção de uma hora para outra? São realmente perguntas que ficam, porque é difícil de explicar um acidente dessa maneira, com tamanha violência. O choque contra o poste e as duas pessoas presas nas ferragens. Trabalho do corpo de bombeiro, mas infelizmente não foi possível salvar essas vidas. A cidade continua acompanhando atentamente esse carro.